E aí galerinha, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí pra vocês todos os detalhes aí do alambrado da nossa chácara Onde aí já está tudo cercado aí nossa chácara, temos aí uma parte aí com o alambrado e outra parte aí com o muro aqui Então vou estar mostrando aí pra vocês todos os detalhes, como está cercando aí sua chácara aí com o alambrado Então se você tem alguma dúvida, fique ligado aí neste vídeo, tem bastante conteúdo, bastante dica aí pra vocês Isso aí, bora lá pro vídeo Tá aí pessoal, já nivelamos aqui ó, toda a parte, vamos começar o assentamento de broco Pode ver que a gente tiramos aí bem terra aqui, vai ficar aí aproximadamente a primeira fiada de broco aí quase 40cm abaixo aí da nossa calçadinha Que é mais ou menos aí o nível que vai ficar esse terreno aqui ó, do lado Já fizemos aí as brocas aí dos nossos moriões A profundidade aí delas aqui vai ser 60cm Nosso morião aí vai ficar aproximadamente aí 50cm aí pra baixo da terra aqui ó Já esticamos a linha aqui pra começar aí o assentamento aí de broco Onde aqui ó, tá certinho aqui ó, a distância aí do broco aqui ó Então vai caber aí apenas um broco, vai ficar aí cerca de 1cm aqui pro nosso barranco Então aí pessoal, já finalizamos aqui o assentamento Aqui a gente assentamos aí 3 fiadas de broco Onde for aí 2 de broco né, e uma de canaleta Onde a gente vai tá aí chumbando aí nossa tela agora Nessa parte aí da canaleta Então vamos encher a canaleta agora Aqui onde vai os nossos moriões Tá aí tudo feito aí os vãos ó A gente deixou aí um vão aí de 2,70m aí ó De um morião para o outro Isso aí ó, vamos tá aí colocando e tá chumbando aí nossos moriões agora Tá puxando aí o alinhamento certinho também aqui ó Pra que fique bem alinhadinho eles Bora lá da sequência Chumbamos aí todos os nossos moriões, nossos pontaletes aqui Vão e temos aí pontaletes aí de 2,5m Que a gente deixou aí 1,45m Da parte de cima dele até a parte aqui de cima da nossa canaleta A gente já vamos estar usando aí telas de 1,5m Vamos chumbar aí cerca de 5 a 6, 7cm aí Da tela na nossa canaleta Olha aí ó Os moriões todos assentadinhos certinho Esticamos a linha aí ó Assentamos aí ó certinho eles ó No alinhamento ó Vou pegar aqui pra vocês ó Todos bem certinho Tanto a parte de trás aqui Quanto a parte aqui da frente A altura deles também ó Ficou aí tudo bem uniforme Isso aí ó Agora só tá vindo coca na tela e tá chumbando aí a nossa tela Pra tá finalizando aí o alambrado E vamos estar começando aí A estar esticando aí nossas telas Aqui a gente tem uma tela aí de 3 polegadas Distância aí ó dela 3 polegadas Um fio aí de 14 É um fio aí médio Nem muito fino nem muito grosso Aqui ó A gente já esticamos aqui ó Um arame por cima Um arame aí mais grossinho um pouquinho ó Onde vai sustentar aí a parte de cima da nossa tela Então a primeira etapa aí a gente vai estar Colocando aí esse arame ó De vará Na parte de cima Agora a gente vai estar esticando aí nossa tela Depois vamos estar aí chumbando nas nossas canaletas Isso aí pessoal Já esticamos aí toda a nossa tela Bem esticadinha ó Aqui ó A gente demos aí uns pontos de arame também ó Nossos morões Total é de 3 arames Um embaixo Um em cima Mais um aqui embaixo Foi dessa forma Aqui ainda não amarramos ainda aqui ó Nosso arame de cima aqui Porém a gente vai estar chumbando aí o pé agora Onde já travamos aí Todas as caixas aí ó Travamos apenas aí com o arame no meio Olha aqui ó Como é apenas duas fiadas de broca que a gente vai encher assim Ela vai ficar bem travadinha Vamos estar iniciando aí a concretagem agora Estar chumbando aí o pé dessas telas Tá aí ó Aqui na pontinha ainda não fizemos ó Enquanto é que a gente tem um pouco de material ainda aqui A gente vai estar batendo lá Depois a gente está finalizando aí todas as coisas aí da nossa chácara A gente vai estar aí finalizando essa pontinha Concretamos já toda a nossa canaleta aqui Já enchemos também aí ó Nossas colunas Tudo bem certinho Aqui ó na parte de cima A gente entrelaçamos aí ó Nosso próprio arame aí ó Da tela né Aqui nesse arame de cima que a gente passou ó Ficou aí bem travado Ficou aí bem firme Pode ver ó Como aqui ainda não vai ter tanto esforço É o suficiente aí Pra estar segurando aí essa parte Já demos uma acertada aí na terra aqui da lateral também ó Como vocês podem ver Ficou aí bem certinho do lado de cá Vou dar um pulinho aí do outro lado também Pra vocês verem como ficou ali daquele outro lado Olha aí ó Olhando aí do terreno do lado aí da nossa chácara ó Como ficou aqui ó A partir do nosso alambrado Todo finalizado agora né Três seadas de bloco Que ficou aí cerca de dois metros de altura Então aí ficou uma altura muito boa aqui do lado de cá Do lado de lá ficou um pouquinho mais baixo Mas aí não tem problema nenhum Interessante aqui que o lado do vizinho Fique aí um pouquinho mais alto né Ficou muito bom Essa daqui é a lateral da nossa casa então É aqui ó Pra frente aí da nossa chácara Parte da frente aí ó Começamos a dar uma acertada também na terra aqui já Mas tá aí ó Toda concretada Aqui a gente assentamos apenas duas fiadas Nessa frente e lá no fundo também ó Foi apenas aí duas fiadas aí De bloco Uma de broco Uma de canaleta né E passamos o morão aí ó Ficou uma altura aí boa Na parte aqui ó Ficou cerca de um metro e oitenta Aproximadamente Parte mais alta aqui E ali ficou um pouquinho mais alto Do lado de lá Ficou cerca de dois metros Do lado de dentro aí um metro e oitenta também Mas tá aí ó Bem bacana Resultado aí final Nossa alambrado Ah aqui ó Também ó Como a gente tem aqui a parte que vai ser o campinho de bola né Então vai ter um esforço maior essa tela A gente optamos aí ó Por estar passando aí um fio de arame no meio ó O mesmo arame que a gente passou aqui em cima A gente passamos no meio Pode ver que aqui ó Ficou bem mais firme a tela daí ó O ponto aí desse arame ó Quase não tem movimento Que além do de cima tá ajudando aí Tá travando O do meio também ó Vai ajudar aí pra não tá afundando essa parte do meio E o pé dela também ó Bem chumbadinha Então não vai ter problema nenhum aí ó Nem com cachorro aqui Nem com caso de bola Caso queira fazer Tá apoiando aí nela Vai tá bem firme então Uma dica aí pra vocês Caso queira tá colocando aí um fio no meio aí ó Tanto nas laterais da chácara também Se quiser tá colocando aí Já vai dar um reforço aí bem maior Como usamos aí um fio Não tão grosso aqui Então a gente tivermos aí que tá Colocando esse arame aí Pra tá dando um reforço aí Bem bacana Isso aí galerinha Espero que você tenha gostado Esquece aí de fidelizar no like também Não esquece aí de inscrever no nosso canal Pra você ficar por dentro aí De quanto a gente gastou aí Pra tá cercando aí nossa chácara Lembrando aí ó Que temos aí a parte Uma parte no fundo Uma parte aqui na frente E uma na lateral de alambrada Mas temos aí bastante Parte aí da nossa chácara aí ó Com muros Tanto aqui Quanto a parte de trás aí Da nossa área de churrasqueira E esse daqui também do vizinho Que ele já pegou E já fez aí o muro Então a gente não precisou aí cercar Então já fique ligado Já se inscreve aí no nosso canal Pra você ficar por dentro aí De quanto a gente gastou aí Com alambrada aqui na nossa chácara Isso aí galerinha Eu fui E aí E aí E aí E aí E aí